Bom, a gente comentou bastante aqui ao longo da semana, como não poderia deixar de ser da pataquada, né, feita, conduzida, organizada, coordenada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, de empastelar, só não foi empastelar porque não tem redação física, né? Ele é uma revista eletrônica, cruzoé e o site O Antagonista, também, né, da mídia digital. E ele, claro, né, com aquele negócio de inquérito contra fake news, contra ataques ao Supremo Tribunal Federal, entre outras medidas esdrúxulas, mandou retirar do ar, determinou que fosse retirar do ar as duas publicações e voltou atrás ontem o ministro Alexandre de Moraes. Mas o Toffoli ainda não está convencido, ele está ainda falando, explicando, falando que não era censura. Vamos dar uma olhadinha na reportagem e a gente comenta na sequência. O recuo do ministro Alexandre de Moraes veio no final do dia. A decisão de tirar do ar. A reportagem da revista cruzoé e do site O Antagonista havia sido criticada por outros ministros do Supremo, procuradores e pelo alto escalão do governo. Na decisão, Moraes alegou que quando a matéria foi publicada, a Procuradoria-Geral da República não confirmou o teor e nem mesmo a existência do documento citado na reportagem e que o Supremo só teve acesso ao material nesta quinta. O ministro repudiou o que chamou de infundadas alegações de que se pretende restringir a liberdade de expressão e o sagrado direito de crítica e afirmou que não houve qualquer censura prévia, pois determinou a retirada posterior de matéria baseada em documento sigiloso cuja existência e veracidade não estavam sequer comprovadas. Na tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a decisão do ministro. Se for verdade, isso parece que é verdade, parabéns aí ao Alexandre Moraes. Em nota conjunta, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais declararam que o recuo do ministro restabelece o princípio maior da liberdade de imprensa. A reportagem censurada relata que o presidente do Supremo foi citado por Marcelo Odebrecht em delação premiada como amigo do amigo do pai dele, quando Toffoli era advogado-geral da União. Em entrevista à rádio Bandeirantes, ele negou que a imprensa tenha sido censurada e se defendeu. Alexandre de Moraes é relator do inquérito aberto por Dias Toffoli para investigar ofensas e ameaças a ministros e ao próprio tribunal. Mas apesar da decisão desta quinta, Moraes não colocou fim à investigação, como havia recomendado a Procuradoria-Geral da República. Horas depois do ministro Alexandre de Moraes revogar a proibição da reportagem, o presidente do Supremo também tomou uma decisão favorável à imprensa. Dias Toffoli resolveu um impasse que se arrastava desde setembro do ano passado. O pedido de autorização, feito pelo jornal Folha de São Paulo, para entrevistar o ex-presidente Lula na prisão. O ministro Ricardo Lewandowski havia liberado a entrevista, mas uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, em ação movida pelo Partido Novo, revogou a decisão do colega. O caso ficou suspenso até esta quinta-feira agitada, em pleno feriadão de Páscoa no Judiciário, quando Toffoli liberou Lula para conceder a entrevista. Bom, em primeiro lugar, o Dias Toffoli pode falar o que quiser. Ah, não é censura, não, não foi. Ele pode usar o argumento que quiser, ele pode fazer o malabarismo cerebral que quiser, ele pode fazer o contorcionismo ideológico que quiser, que não adianta. Ficou claro que aquilo era censura, tanto que ele teve que voltar atrás porque os próprios pares no STF já estavam, não estavam mais se aguentando e falando isso. E fora todas as entidades sérias desse país, falando, quer dizer, não tem jeito, qualquer criança, qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabia que ele não devia tomar essa posição. E ele não pode também fazer o inquérito que ele é a vítima, ele instaura, ele investiga, ele apura e ele julga. Não dá. É um negócio fora de propósito. Com relação à entrevista do ex-presidente Lula, é bom que se lembre aqui as circunstâncias. O que se quis, na época, era fazer durante a campanha eleitoral, quando o candidato do PT, o Fernando Haddad, era o preposto do presidente Lula, era a pessoa que dizia, no meio político, ungida pelo presidente Lula. Então, estava lá com dificuldade de superar os votos do outro adversário, do adversário que era o Jair Bolsonaro. E aí criou-se a expectativa, no caso específico da Folha de São Paulo, de entrevistar o presidente Lula. E aí pediu-se ali para o Supremo Tribunal Federal, porque a juíza lá do caso, o pessoal que estava sob a guarda lá da Polícia Federal do presidente Lula, não autorizou. Claro. Isso ia tumultuar o processo eleitoral, assim como não foi possibilitado, não foi permitido na época. Agora é outra coisa. Pode entrevistar. Não sei o que o presidente Lula tem a falar, além do que ele já vem divulgando em cartas, que vai lá, o pessoal divulga cartas sobre todos os assuntos. Agora, não sei se ele vai dar entrevista só para a Folha de São Paulo ou se vai dar para outros veículos de comunicação, que estão ou não alinhados com a ideologia dele. Então, é isso que vai precisar observar. Agora, quanto a essa declaração do Toffoli, não adianta remendar. Pisou na bola, ficou difícil, mas teve que voltar atrás. Marcos Andrade, o que você acha de tudo isso? É, Sena, o Toffoli até falou que lá na frente, inclusive a imprensa, as pessoas vão reconhecer que ele e o Alexandre de Moraes estavam certos. Hoje de manhã, no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, eu até brinquei com a Zezé de Lima. Eu falei, nossa, Zezé, vamos ser um pouco polianas, né? Vamos torcer para que daqui cinco, seis meses a gente olhe o resultado desse inquérito e fale, olha só, não é verdade que o Dias Toffoli tinha razão, que o Alexandre de Moraes tinha razão, e que realmente havia aí uma conspiração contra o Supremo Tribunal Federal. A Eliana Calmon, né? A jurista, ex-ministra do STJ, ela falou muito bem aqui na entrevista ao Bastidores do Poder na quarta-feira, né? Que em 40 anos de exercício de magistratura, ela nunca viu um inquérito como esse, né? E ela ressaltou também o papel de acusação, cabe sempre ao Ministério Público, seja federal, estadual. Então, não cabe ao Supremo exercer esse papel de acusador e julgador. Isso tem aí um conflito de interesses muito grandes, né? Em relação à censura, o Alexandre de Moraes revogou a censura. Antes tarde do que nunca, né, Sena? Claro. Então, melhor assim, teve até alguns ouvintes hoje de manhã também, mandaram pra gente, ah, ele fez isso porque ele tava vendo a repercussão na internet, a repercussão dos seus pares. Ontem o decano, né, o Celso de Mello acabou também se pronunciando a respeito disso, fez críticas, e depois, na onda dele, na sequência, veio a ministra Carmen Lúcia, também criticou essa censura. E o Marco Aurélio Mello já havia se pronunciado anteriormente. Então, talvez essa pressão, né, de pessoas de duas seguras, né, o decano e também a Carmen Lúcia, que são um pouco mais respeitadas no Supremo Tribunal Federal, talvez isso tenha acabado acuando um pouco o Alexandre de Moraes, e ele acabou recuando. Mas ele deu aí o parecer de que o documento realmente existe, não é uma fake news a matéria. Que dureza, né? E quanto à entrevista do Lula, Sena, é muito importante, assim, é um assunto polêmico, porque na minha percepção, um preso, ele, entre as sanções que um preso tem, é essa comunicação com o mundo externo, né, o preso não pode, fica limitado, né. Então, por isso que tem essa discussão se um preso pode dar entrevista ou não. Isso não é consenso nem entre os juristas. Hoje eu fiz uma pesquisa na internet, vi aquele site com o JUR, vi outros sites também falando a respeito. Existe ainda uma dúvida grande em relação a isso, até que ponto um preso pode dar entrevista ou não. Mas, num país que nós já tivemos Suzane Von Richthofen dando entrevista na cadeia, já tivemos Maníaco do Parque dando entrevista na cadeia, Fernandinho Beramar dando entrevista na cadeia, então não tem por que continuar proibindo o ex-presidente Lula de falar com a imprensa. Realmente, naquele momento, ele poderia ter uma... influenciar, né, de alguma forma na eleição que estava tão polarizada, né, os nervos estavam tão à flor da pele, então talvez naquele momento seja até ok essa decisão, mas agora não teria por que manter essa censura, sendo que outros presos já falaram com a imprensa. Exatamente. O fato é o seguinte, ninguém... O que as autoridades precisam observar são as circunstâncias de momento, o que leva uma pessoa querida à entrevista ou um órgão de comunicação ter a vontade ou a disposição de entrevistar um presidiário. Então, quer dizer, naquele momento, é claro que era pra... ia tumultuar o processo eleitoral, ia falar mal da justiça, porque o que acontece? O Lula e o PT estão até hoje falando que... É uma perseguição. É uma perseguição, que o processo não sei o quê, que foi um colunho, que o Moro é o Satanás, e que os desembargadores lá do Rio Grande do Sul também estavam no colunho, e depois o STJ, e depois a decisão que foi negada a vários recursos do STF, e que o processo de impeachment da Dilma, não sei o quê, não sei o quê... Quer dizer, ia pegar uma entrevista no meio de um processo eleitoral pra falar tudo isso na imprensa. Quer dizer, é diferente de, eventualmente, se criar... E outra, né? Agora, ele nem tinha pedido, o PT ninguém tinha esquecido da entrevista. E se nós estamos falando, foi em setembro, outubro do ano passado. Passou a eleição, Bolsonaro ganhou, tomou posse, nós estamos em abril. Ninguém pediu entrevista com o Lula. Dias Toffoli fez porque achou, ah, é, então vamos... Foi birra a cena pra você? Não há a menor dúvida disso. Ninguém tá postulando entrevista com o Lula. Nem a Folha tá pedindo, nem ninguém. Agora, é claro, vão lá entrevistar. Agora, porque vai ficar feio. Só que é o seguinte, de janeiro pra cá, não iria atrapalhar nada, não ia mobilizar. Porque o que acontecia durante a campanha? Ia lá o pessoal tremular a bandeira, na frente da Polícia Federal, ia falar Lula livre, aquela coisa toda. Agora, que não tem mais nada disso, acho que nem interessa nem pro Lula, nem pro PT e nem pra Folha e nem pra ninguém fazer essa entrevista. Vai acabar acontecendo, mas não vai repercutir, influenciar nada. Porque nada impede do advogado levar as perguntas escritas pro Lula, o Lula escrever na cadeia, devolver pro advogado e entregar pra Folha. É que naquele momento é claro que isso era pra tumultuar o processo eleitoral. Quem não entender isso, me desculpe, mas realmente não dá pra levar a sério.